E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Hollow Plays, exatamente, faz um tempo que a gente não fazia um Hollow Plays, né? Então sejam bem-vindos a mais um Hollow Plays aqui no canal e o vídeo de hoje é nada mais nada menos que Tiny Thor. Muito obrigado a Kimailer, ou Kimailer, não sei pronunciar o nome, por me ceder uma Ki para este jogo. Também agradeço a Gameforge pela oportunidade e hoje vamos testar este joguinho aqui por uns 15, 20 minutos mais ou menos, né? Como primeiras impressões. Então, sem mais enrolação, vamos logo para o jogo. E lembrando que se você tiver interesse em Tiny Thor, você vai ter os links para comprar o jogo na descrição ou nos comentários fixados nas suas respectivas plataformas disponíveis no momento, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver Slot A. Ok, ok, ok. Vamos lá então para as nossas primeiras impressões de Tiny Thor. Lembrando que eu não conheço esse jogo ainda, tá? Para variar, né? Todo jogo... Eu acho que eu apertei na tela sem querer e pulou a cutscene. Sinto muito, mas assim a gente já evita spoilers também para caso você compre o jogo, né? E não queira nenhum tipo de spoiler, né? Lembrando que por ser um jogo mais, né... Como é que eu posso dizer? Entre aspas, indie, né? Ele tem em português, né? Coisa que outras grandes empresas não fazem. Então, muito obrigado Tiny Thor por estar em português. Ah, estou de pé. Foi um longo caminho para baixo. Ainda bem que tenham árvores para amortecer a sua queda. Asas seriam mais eficientes. Isso é verdade, mas demorou bastante até encontrarmos você. Ah, é uma grande floresta. É verdade. De qualquer forma, seu pai está te esperando. Com o seu presente de aniversário, se lembre. É mesmo, é o meu aniversário. Eu me pergunto se vou conseguir. Bem, a lenda diz... Ei, não estrague a surpresa. Ah, sim, certo. Você deveria ir até Odin, se quiser descobrir o que é. Nós olhamos. Você vai gostar. Com certeza. Vamos. Pique, pique. Então, como é a gameplay aqui? C. Nossa, C. Jogo bonito, hein? Jogo bonito, hein? Platformer. Platformer. Coisa que eu gosto pra caramba já, hein? Ó, se apertar para baixo, ele desliza. Não tem briga? Vou ter que desviar do inimigo, então... Pronto, desviamos. Eu gosto de jogo assim, cara. Eu gosto de jogo bonito. Gosto de jogo formoso. Eu adorei aquele Bat Boy. Ainda está nos planos de... Como é que eu posso dizer? Platinar o Bat Boy também. Então, se esse aqui for tão formoso assim, com certeza já vai estar na lista da Platinar. Ah, legal. Você mata os inimigos a la Mario, né? Você pisa na cabeça deles. Interessante. Isso aqui é um checkpoint? Será que ele é um Metroidvania? O que será que ele é? Ó, eu matei o inimigo no deslize também. Muitos itens e deneiros. Olha só que coisa boa. Muito bom, cara. Eu gosto quando o jogo é bem feito assim, tá ligado? Nossa senhora. Ultimamente, eu gosto muito mais de jogos nesse estilo sprites assim, sabe? Nossa, ele parece muito bom. Peraí, a impressão minha é quando a gente toma hit, a gente perde o coração. Mas ainda assim, a gente pode pegar o coração de volta. Diferente, né? Interessante, interessante, muito interessante. Bom, vamos lá então. Cabeçada, cabeçada. Vamos descendo aqui. Tá, peraí. Tá, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Aê, agora sim, agora sim, agora foi. Opa. Cara, que joguinho bonito, velho. Jogo bonito, cara. Eu vejo muitas pessoas no Twitter, assim, sabe? Fazendo muitas sprites, assim, e tudo mais. Trabalhos artísticos mesmo, sabe? Como se fossem videogames de verdade. E... Ah, qual é, velho? E essas pessoas têm um grande potencial para fazer futuros jogos, mano. Tem muito potencial. Conheço muitas páginas lá que estão planejando muitos outros jogos. Tipo aquele Berserker Boy. Nossa senhora, eu tô muito empolgado por aquele Berserker Boy, cara. Ó, o que é isso aqui? Peace. Olá, aniversariante. Feliz aniversário, pequenino. Embora você esteja crescendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Oi, Tiny. Feliz aniversário. Vamos brincar com os seus presentes? Ah, sim. Vamos, sim. Vai estar nas casas, não? Au, au. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Traduzindo. Feliz aniversário, cara. Eu gosto de presentes. Filhinho, você fez oito anos. Dê um abraço no papai. Ah, obrigado, pai. Foram minhas costelas que fizeram barulho? Ah, são dores do crescimento. E você cresceu tão rápido. Você merece um presente especial neste dia. Aqui, pegue. O mijo. O mijonir. Até minha gata veio ver aqui. Minha gata participou do Hollow Place. Uau, obrigado, pai. Esse é o melhor brinquedo que já tive. Deus do trovão. Ô, louco, o que é isso? Ah, que da hora. Pera aí, desculpa. Eu pulei o diálogo porque eu quero testar. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Será que dá pra fazer o que eu estou pensando que ele fará? Não, 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 pera aí. Eu acho que ele não faz. Não, não, ele não faz o que eu estava pensando que ele fizesse. Cara, que da hora, mano. Pelo visto, o jogo vai ter muitas mecânicas diferenciadas aqui, hein. Opa, não posso esquecer o martelo, né, senão... Pera aí. Se eu jogar e apertar o X... Ah, é claro, não podia ser Thor se não puxasse o martelo de volta, né? Digno. Aquele que controla o martelo de Thor. Legal pra caramba, mano. A gente puxa o martelo e isso... Da hora. O que a gente pode começar a destruir aqui? Ah, inimigos, claro, né? Bom, devo... Chutar que... Ah, vai ter inimigos que vão precisar de mais marteladas? Ah, pelo... Ixi, será que ele não pega o rubi? Ele pega tudo quanto é tipo de dinheiro normal, mas não pega esse? Opa, parece que o nosso grande Thor, ele não nada, hein. Nosso Thor não é um menino muito atlético. Beleza. Oh, caramba. Ah, que da hora, cara. Meu Deus. Isso é muito da hora. Ele gira... Pera aí. Tem que ficar mais na ponta aqui, né? Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Desculpa, eu esque... Nossa, agora que tinha dado certo a gameplay, eu esqueci da cobra, véi. Que da hora. Caramba, se fudeu. Porra, acerteiro, hein? Não, é muita gameplay aqui, véi. Toma. Me dá isso aqui. Toma. Toma. Eia. Toma. E vamos pegar aqui o rubi, né? É um rubi, né? Pegar o rubizinho. Tem mais um check aqui, legal. Check checker. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra baixo. Tá, ali provavelmente tem um negócio que a gente não pode ir ainda. Mas será que a gente consegue pegar tudo aquilo ali se o negócio rebater? Ai, quase. Isso, vai, vai, vai. Rebate pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Boa. Isso, boa. Volta aqui, martelinho, marteliço, marteleiro. Volta, martelinho, marteleiro. Ó o alarme aqui da igreja aqui perto de casa tocando. Vai me distrair a mente, hein? Olha, nós estamos pegando quase todos os dinheirinhos, hein? Ó, armadilhas, armadilhas. Ajuda. Meu Deus. É o primeiro desafio para a Thor. Boa. Olha, o que que é isso? Terminar fase. Por quê? Ah, o último hobby, viu? Se eu terminasse a fase, ó. Trinket trifecta. Mas tá faltando coletável ainda. O que que eu deixei pra trás? Eu deixei alguma coisa pra trás, não deixei? Ah, aqui, ó. Será que dá pra pegar? Não, não vai tão alto assim, né? A gente vai por aqui assim. Volte. Volte. Mas ainda falta. Ainda faltam coisas a serem coletadas. Bom, talvez sejam por caminhos que eu não consiga fazer agora, né? Talvez. Aniversariante. 170 de 221. 10, 10. Ó, terminei certinho. 10, 10. Legal, legal. Ele tá lembrando muito um joguinho antigo, saca? Tá lembrando bastante um joguinho antigo. Será que tem alguma coisa lá pra cima? Vamos jogar o martelinho? Meio confuso isso aqui. Ele tem um delay. Tem um delay. Tem um delayzinho. Easy. Pronto. Legal, esses cubinhos roxos de cristal, sei lá o quê. Ô, louco. Ai, ai. Peraí, como é que mata esse bicho aí, gente? Ah, será que tem que fazer gameplay? Fazer gameplay não é comigo, hein? Opa. Ah, entendi. Quando ele tá com a roupa vermelha, ele tá no modo com vida extra. Aí depois ele fica com essa roupa azul normal, se ele não tiver com a vidinha. Ah, que interessante. Dá isso aqui. Daí ele fica... Não sei se ele fica bufado. Não sei exatamente o que seria isso. Ah, também já entendi como é que mata o negócio ali já. Já entendi. Aham. Tá, vamos fazer o seguinte então. A gente puxa aqui assim e... Joga. Joga! Não, 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 ainda não. Joga! Agora do outro lado. É só. Vambora. Opa. Tem um rubi ali. Como é que pega aquele rubi? Ah, secreto place. Ótimo. Um rubizinho. O design de cenário é bem bonito, cara. Ah, e se eu fizer assim, talvez? Fácil, né? Mais fácil, né? Puxa o martelinho. Ah. E daqui? Aí. Isso, boa. É mais ou menos assim que mata aqueles... Aqueles caracóis. Caracosas. Ah. Você tem que ser preciso, mas não é preciso ao mesmo tempo. É um negócio esquisito. Ah, agora foi. Pô, agora quase que não foi. Aham. 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 Toma. E daí isso aqui. A música é muito boa. Sound design do jogo é bom pra caramba. Aí eu não posso negar, não. O negócio é bom mesmo. Beleza. Beleza. Só porque eu falei, não, entendi como é que mata o bicho. Agora vai vir 500 mil deles, né? Pronto. 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 Me lasquei. Nossa. Isso aqui vai dar muito ruim. Talvez eu consiga pular por cima dele, talvez. Aê, foi. Boa, boa, boa. Vamos lá pegar o rubi. Vamos pegar o rubi que o tempo do vídeo já está se esgotando. Foi. Beleza. 177 de 232. Boa. Ah, eu posso fazer isso também, né? Um jogo que faz você explorar as mecânicas. Olha só que da hora. Será que eu consegui mais um loop grade? Checkpoint. Beleza. É para cima agora? Vê que isso aqui vai ser bom demais, hein? Ah, tem coisa aqui para cima. Oh, meu Deus. E para baixo tem o quê? Oh, meu Deus. Tartarugas. Não é tartaruga. É lesma. Eu estou com trauma dessas lesmas já. Olha, esse aqui falta pouco, hein? Mais um rubi. Olha só. Conseguimos todos os rubis. Perfeição. Cara, que inimigo chato, velho. Meu Deus. Cara, que inimigo chato. É aqui que termina a fase? Olha, completei todinha a fase. Pegamos tudo. Tudo, 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 tudo. Gabaritada a fase. Bom, guys, mas então este foi Tiny Thor aqui no Hollow Plays. As minhas primeiras impressões sobre esse jogo são muito boas para quem gosta de um bom jogo de plataforma, com aventuras, com coletáveis. Como se fosse... Podemos comparar até como Clonoa. Clonoa, aquele jogo maravilhoso, sabe? Então, é quase como se fosse isso, né? Porque você tem aqueles coletáveis, você tem os certos jeitos de matar os inimigos, né? Então, o Tiny Thor é como se fosse um Clonoa da vida. E é muito bom. Se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do outro. Lembrando que os links para comprar o jogo vão estar nos comentários fixados ou na descrição. Fiquem todos muito bem. Até a próxima. E fui!